Programa De Mulher Pra Mulher Oferecimento Móveis Stock Design Móveis das melhores marcas do mercado nacional e internacional Bom dia, bom dia com muita, muita alegria Terça-feira começando o nosso programa De Mulher Pra Mulher aqui na TV Sudoeste, Canal 31 O nosso programa de hoje está recheado de atrações pra você, minha amiga Pra você, meu amigo, que está aí do outro lado da telinha Começa o dia agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho Pela sua companhia, que faz toda a diferença aqui no nosso programa E pra continuar esse clima gostoso, pra alimentar a alma e o coração Com vocês o nosso querido padre Rodrigo Pape, confira Olá, bom dia, muito obrigado por estar aí na sua casa Obrigado por estar aí com você, Deus abençoe você, o seu dia, a sua vida, a sua família Sabe, o evangelho de hoje fala da cura de um cego Ele procurou Jesus e disse assim, olha Senhor, tem de piedade de mim, eu preciso ser curado da minha enfermidade E Jesus o curou, mas sabe por quê? Por causa de sua fé Jesus disse pra ele, olha, vai a sua fé, a tua fé te curou E é assim que nós precisamos ser na vida também Quando nós vamos querer alguma coisa, pedir ao Senhor A gente precisa pedir com fé Com confiança, sabendo que o Senhor está ao nosso lado Que jamais nos abandonará Ele não vai te abandonar Mas olha, interessante a gente destacar O cego de nascença chegou pra Jesus e disse Senhor Senhor, tem de piedade de mim Ele se colocou como humilde diante do Senhor E o Senhor viu a grandeza do seu coração A humildade do seu coração e o curou Vai, a tua fé te curou A tua fé te salvou Deus abençoe você Deus abençoe o seu dia E até amanhã Obrigada, Padre Rodrigo Papi Até amanhã com mais uma mensagem dessas maravilhosas Olha só, o nosso programa está começando agora Tem a Bruna aqui do CAPSAD Que eu vou conversar com ela, não é mesmo? Também tem muita coisa no nosso programa Tem com que roupa eu vou E por aí começa o nosso dia Bom dia, Bruna, tudo bem? Bom dia, Maria, tudo ótimo Você é teó, terapeuta ocupacional, é isso? Isso, isso mesmo Bom, antes da gente começar a conversar um pouquinho Conta pra gente o que a TO faz Principalmente lá no CAPS Então, a terapia ocupacional, né? Ela trabalha com atividades, né? Através de oficinas terapêuticas, né? Através de atendimentos individuais E esse é o meu trabalho lá no CAPS Estar diretamente com os nossos pacientes, né? Fazer oficinas com eles de atividades artesanais, né? Através de atendimento individual E assim vai É isso mesmo, é assim vai E muito bem, né, Bruna? Sabe por quê? O seu trabalho, às vezes, não aparece muito Mas faz muita diferença na vida das pessoas, não é mesmo? Com certeza Com certeza No caso lá no CAPS, né? A gente utiliza da atividade Pra não deixar os nossos pacientes ociosos Como lá a gente trata a dependência Na atividade os pacientes ficam o tempo todo Trabalhando, fazendo atividades, né? E isso ele preenche o dia deles Que talvez poderia ser, assim, vazio Sem ter o que fazer Com certeza E aí é muito bom Porque você vai vendo o desenvolvimento Você vai vendo o crescimento, não é mesmo? Principalmente de cada paciente Isso é muito bom Bom, o que o CAPS-AD faz? Conta pra gente qual é a função Então, o CAPS, né? Ele é um centro de atenção psicossocial Ele é voltado para tratar dependências de álcool ou drogas E ali a gente trabalha com os pacientes Em regime intensivo, semi-intensivo e não intensivo O que é isso? É pacientes que às vezes vão para ficar o dia todo De segunda a sexta-feira Alguns vão algumas vezes na semana E outros vão só para atendimento específico Ou com psicologia Ou com a terapia ocupacional Ou só para passar em atendimento com o médico Isso é o dia a dia do CAPS Quem chega no CAPS? Quem procura pelo CAPS? São todas aquelas pessoas que têm algum tipo de vício Algum tipo de dependência Ou no álcool ou na droga Bebida, droga, enfim Tudo aquilo que for vício Tudo Dependência química O pessoal está lá Sim, isso mesmo Agora, o CAPS tem todo o suporte para ajudar a pessoa a largar A deixar esse vício, não é isso, Bruna? Temos uma equipe De profissionais De multiprofissionais Com médico psicólogo Com médico psiquiatra, clínico Terapeuta ocupacional Equipe de enfermagem, assistente social Equipe de monitoria Que são pessoas que ajudam só a monitorar os pacientes Com certeza Agora, Bruna, hoje você veio aqui para uma causa nobre Uma causa especial Conta para a gente Eu vim divulgar o nosso Bazar Beneficiente A gente faz isso algumas vezes durante o ano E a gente vai fazer próxima semana Próxima quarta-feira Das 8 às 16 horas Lá no CAPS AD No CAPS AD Deixa eu mostrar aqui para o pessoal de casa Obrigada, Flavinho Conta para a gente Como que vai funcionar esse Bazar Então, vai começar a partir das 8 horas A gente vai ter roupas infantis Amanhã? Não, semana que vem Ah, dia 4 de dezembro Dia 4 de dezembro Isso Vai ter roupas infantis Roupas femininas e masculinas Sapatos, né? Tudo com peças a partir de 1 real E vai até 5 reais Aquelas roupas melhores Eu acredito Então, de 1 a 5 reais você faz a festa A festa E ainda ajuda muitas pessoas, né? Esse dinheiro é voltado para o CAPS mesmo Para a gente estar mantendo as nossas oficinas Às vezes alguns passeios com o paciente Que a gente possa vir a fazer Com certeza Porque é muito carinho Existe alguém que é voluntário lá no CAPS? Não Não tem Não tem? Não tem Mas se alguém estiver nos assistindo E quiser ajudar, quiser contribuir De que maneira pode? Pode nos procurar lá na rua Esqueci o endereço José Maria Gaspar Número 55 Lá no Jardim das Panheiras Lá no Jardim das Panheiras Vai ter o Paulo, nosso recepcionista Que ele vai estar recebendo qualquer doação Quem quiser nos ajudar De muito bom graça É sempre bem-vindo, né Bruna? Sempre bem-vindo, com certeza Eu gostaria que você deixasse uma mensagem Para o pessoal de casa que está nos assistindo Queria deixar para todos vocês que estão nos assistindo Que assim, nunca desista dos seus sonhos Que se vier os obstáculos Tenha força de vontade Tenha fé Crê em Deus que tudo vai dar certo Quem tem fé, tudo alcança, né Bruna? Tudo alcança, com certeza Obrigada Foi um grande prazer te receber aqui Volte sempre Manda um beijo para todo mundo lá, tá bom? Pode deixar Bom, com que roupa eu vou? Toda mulher gosta de estar na moda, né? É claro Mas o que é moda? É ter personalidade? É usar o que a gente gosta? Refazer o nosso armário com o que a gente tem? Confira Tchau 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 Olá, você de casa está no ar o com que roupa eu vou E essa semana é para vocês bem bonita para a balada, não é isso, Dani? É isso mesmo, Sônia Preparamos um look bem legal para nós Preparamos uma saia linda de estampa arabesca Que está muito em alta Dá aquele arzinho retrô bem legal, né? Com uma regatinha básica Já que a saia está estampadinha A gente põe uma regatinha lisa Você tinta muito em alta Você tem uma caída maravilhosa E uma tecinha fresca de verão, né? Tanto a blusa quanto o sapato Você pode diferenciar bastante Já que a gente tem vários pontos dentro da saia, né? O fundo da saia é claro Isso permite abusar um pouquinho do acessório ou do sapato Fica bem legal É uma combinação muito fácil O verão está aí prometendo, né? Então nada melhor do que uma saia, uma regatinha Coisas leves Além do conforto, né? Você não passa calor A roupa, por ser bem básica Cores neutras, suaves Isso permite a gente usar um pouquinho mais das cores Sapatos, acessórios Tudo que colocar vai ficar legal O fundinho da saia é o fundo claro Então isso abre um espaço bem grande no guarda-roupa Para a gente trabalhar os acessórios Uma peça muito boa, muito fresquinha E compensada, né? Além de tudo Olha, como é um visual mais socialzinho Mais trabalhada, né? A mulher gosta do salto alto Uma saia nesse comprimento pede um salto alto Além de dar aquela longada, né? Que toda mulher gosta Bom, Sônia, esse foi o look que preparamos para vocês E até a próxima, se Deus quiser A gente que agradece mais uma vez Dani, Maria Pinha, eu fico por aqui E pra balada hoje O que era o povo O que era o povo? Don't try to make a spirit Try another time Lindíssimo, né? Esse look especialmente muito bonito Um branco com colorido, cai bem Dá pra passar aí a passagem de ano O Natal também É verão, é descontraído, é alegre e é chique ao mesmo tempo Olha que bom gosto Se você tem uma peça branca e uma peça colorida Então não passe vontade Anda na moda, com que roupa eu vou Eu vou do jeito que eu sinto bem, não é mesmo? Isso é que faz toda a diferença aqui Então fique ligadinho aqui no nosso programa Sempre uma dica especial Como essa que nós vamos ver ainda hoje no nosso programa Aromatizador caseiro Muito bacana E também guirlanda de macarrão Já pensou nessa? Olha só que bacana Tá chegando o Natal Já tá nesse clima maravilhoso Às vezes o orçamento tá pequenininho Tá apertado Que tal usar a criatividade? Quem diria que uma guirlanda de macarrão Iria fazer toda a diferença? É, daqui a pouquinho No nosso programa eu já volto Com muito mais pra você Não sai daí! Mulher, mulher Me dei inspiração Pra que eu tanto a você nessa canção Não sai daí! Ou o ou o ou o ou o ou ou o ou o ou o ou ou o ou o ou o ou ou ? Amém.